de igualdade racial Gerson Pinheiro, ele vai falar a respeito das ações da Secretaria de Igualdade Racial aqui no Maranhão e também da nova sede da Secretaria está num belíssimo endereço, vamos conversar também com a ajuda que a Secretaria vem realizando as populações quilombolas e muito mais secretário seja bem-vindo aqui ao Fala Timbira, muito boa tarde. Boa tarde Ibson Lima, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Timbira, agora os internautas também, né? Então, nosso boa tarde, nós estamos aqui pra prestar conta do nosso serviço enquanto servidor público, né? A frente da Secretaria de Estado da Igualdade Racial e como você falou Ibson, agora de Casa Nova, né? Casa Nova. Casa Nova lá na Rua dos Gis, eh ao lado da Praça da Liberdade e é uma grande realização, né? Porque essa casa ela tem o significado de um espaço pra dar continuidade à luta histórica da população negra no Maranhão. Exatamente. Eh já no dia da inauguração a gente dizia esse centro histórico que foi construído por todas as etnias, mas principalmente pelos negros. Foram os negros que carregaram pedra, foram os negros que ergueram os casarões de São Luís e é necessário que tem um espaço nobre pra população negra do Maranhão dizer que é seu, que é seu, esse é o meu espaço, essa é a minha casa e nada melhor do que denominá-la Casa de Negro Cosme, o nosso grande herói, né? Que durante a balaiada, a frente de mais de três mil negros e negras, eh lutou pela liberdade do povo negro contra a escravidão e lutou também por todas as etnias do Maranhão para que o povo do Maranhão fosse respeitado pelas companhias, né? Que já exploravam, né? O nosso estado daquele período, comércio internacional, eh, então foi uma grande luta e um grande homenageado, Nego Cosme. Na praça também ao lado, que é a Praça da Liberdade, e o governador Flávio Dino fez questão de que a gente botasse esse nome e nós dissemos, não tem nada melhor do que homenagear em nome da liberdade, da luta do povo do Maranhão, três grandes mulheres negras. E aí você vai encontrar na Praça da Liberdade, né? Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira professora régia do Maranhão, uma negra nasceu em São Luís, que foi professora lá em Guimarães e que, eh, seus alunos, né? Já recebiam essa orientação de fortalecimento da pertença, de reconhecimento da identidade de povo negro, então muito importante. A outra homenageada é a Gotimi, a Gotimi, uma princesa africana que veio pra cá e é fundadora da Casa das Minas, juntamente com outras mulheres importantes desse período, e ao homenagearmos a Gotimi, nós estamos homenageando toda a memória, né? Histórica dos, da ancestralidade do povo negro do Maranhão, portanto, está lá. E a terceira homenageada chama-se Catarina Mina, aqui que já homenageada com a escadaria, com o Beco da Catarina, né? Então recebe uma homenagem como grande mulher empreendedora, uma mulher negra empreendedora que a partir do seu trabalho, eh, conseguiu, né? Conquistar a sua euforria e de muitas outras pessoas que trabalhavam com ela. Portanto, nesse momento em que o empreendedorismo é uma necessidade do desenvolvimento do nosso estado, das camadas mais, eh, humildes do nosso estado, a gente coloca essa figura em destaque. E colocando o seguinte, que é também uma ressignificação, porque às vezes a gente tem na história, alguns historiadores, eh, contaram a história a partir da sua ideologia, a partir daquilo que eles sentiam e terminaram não sendo fiéis, né? Então, muita pesquisa, a gente contou com a ajuda de professores, de sociólogos, antropólogos, que nos ajudaram a ressignificar tanto essas três mulheres quanto a figura da casa de nego Cosmo. Nego Cosmo, você vai dar uma, fazer uma visita lá, Ibson, e o ouvinte pode nos visitar e vai perceber que desde a imagem da, da escultura feita, ela já tá ressignificada. Você vai encontrar o nego Cosmo com um livro em uma mão, um pergaminho na outra, ou seja, levando a euforria, a liberdade, mensagens e, claro, um guerreiro não podia tá sem a arma, né? As costas dele. Exato. Assim, tubacamarte, nego Cosmo. Então, é um Cosmo ressignificado que nós procuramos também, eh, construir uma imagem do negro maranhense, a gente sabe que Cosmo veio do Ceará, né? Pra cá, veio de Sobre, nasceu em Sobral e chegou no Maranhão, acho que já por volta dos trinta anos, por aí assim, e era forro, eh, e resolveu mesmo assim encampar a luta da liberdade dos negros que estavam na senzala. Então, as homenagens foram essas que que foram feitas e nós queremos fazer mais duas homenagens naquela casa. Vamos convidar também pra outro momento, porque nós temos um espaço administrativo, no segundo e no terceiro piso e no térreo, nós vamos ter um espaço mais de memorial, portanto, além da presença do negro Cosmo, que você já encontra quando entra na casa, nós vamos ter uma sala, eh, com uma mini biblioteca, onde não vai, nós vamos pegar tudo aquilo que a gente conseguia garear, né? De livros, de quem tiver livros já pode também doar pra ser aí, que vai ficar ali pra servir de local de estudo, de busca de informações e nós já estamos conversando com a FAPEMA, conversando com a Universidade Federal do Maranhão e quem puder nos fazer doar só nesse sentido de trazer a história do povo negro ali pra dentro daquela casa também. E mais na frente, é uma desses casarões tradicionais do centro de São Luís, então nós temos um quintal, vamos dizer assim, temos um quintal que foi reformada, a casa foi reformada pela companhia Vale do Rio Doce, no governo do estado, através da secretaria de cidade, da CECID, né? E aproveito pra agradecer, né? O meu colega secretário Márcio Gerri, foi muita força dada pelo Márcio Gerri, pela equipe dele, né? Claro, sob determinação do governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão, então com essa parceria nós estamos recebendo a casa e o espaço do quintal, tem uma parte coberta e outra onde nós botamos um tambor de crioula já pra inaugurar lá no dia que o governador foi, e ali vai ser um espaço de contação de história. É, então toda sexta-feira a princípio, essa agora não, porque é de carnaval, nem a outra, a gente vai se organizar e vamos avisar. Na sexta-feira nós vamos ter ali contação de história, e aí você pode ir pra lá falar sobre a história do seu quilombo, a história do seu bairro, do seu terreiro, é, e ali como espaço também de formação, nós vamos convidar escolas, universidades, pra gente tá trocando experiências ali em torno da história do povo do Maranhão. Olha, são quinze horas e quatorze minutos em São Luís do Maranhão, programa Fala Timira, entrevistando o secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. É, conversando aqui a respeito das ações da CI no Maranhão, já falamos da nova sede da secretaria, agora secretário, gostaria é que o senhor respondesse como a CI vem ajudando as populações quilombolas e também como funciona o programa Agente de Desenvolvimento Rural Quilombola no interior do estado do Maranhão. A secretaria de Estado da Igualdade Racial, ela funciona através de três programas. Um dos programas é o de fortalecimento étnico, que ao falar aqui sobre o espaço que nós estamos recebendo, eu já tratei um pouco dessa questão do fortalecimento étnico, da pertença, do orgulho de ser, é, do orgulho de buscar a igualdade, né? Não é de buscar superioridade, não é de buscar igualdade com todas as etnias. O segundo programa, ele chama-se programa Maranhão Quilombola e é no programa Maranhão Quilombola que está o ADRQ, que é a sigla de Agentes de Desenvolvimento Rural Quilombola. Através desse programa, que foi um programa aprovado como lei na Assembleia Legislativa do Maranhão, é, enviado pelo governador Flávio Dino e sancionado pelo governador Flávio Dino. Através desse programa, o governo do estado fornece bolsa de estudo para trezentos jovens quilombolas que tenham ensino médio com idade entre dezoito e vinte e cinco anos, que já estão agora sendo capacitados. Eu estive nesse, há dois dias em Itapecuru, acompanhando a capacitação dos jovens daquela região. Estava lá Itapecuru, Rosário, Icatu e tinha alguns jovens de Viana que vieram até Itapecuru para se capacitar, mas ao todo são trezentos jovens em dez municípios do estado, localizados nas rotas quilombolas, rotas quilombolas são eh os territórios de maior presença de quilombos e a gente denomina as seis rotas quilombolas do Maranhão. Então, nessas rotas estão os dez municípios onde estão os ADRQs, trinta de cada município. E esses jovens estão sendo capacitados justamente nas três áreas eh que a gente através do diagnóstico de trabalho, né? Desde de dois mil e quinze nós estamos à frente da CI, a convite do governador Flávio Dino e tivemos oportunidade através de vários encontros e eh visitas, já visitamos muitos quilombos do Maranhão, são oitocentos, são oitocentos e cinquenta e quatro hoje reconhecidos. Já visitamos muitos desses quilombos, grandes encontros e aí nós podemos diagnosticar eh através dos levantamentos a necessidade de de formar em três áreas. Primeiro, do fortalecimento étnico eh na defesa dos seus direitos, na defesa da sua territorialidade, na busca das condições de viver naquele local, defendendo aquele local e defendendo a sua identidade. Segundo eixo é no eixo da inclusão produtiva. Então os ADRQs estão sendo capacitados através de de engenheiro agrônomo e cada dez municípios desses tem acompanhamento de um técnico agrícola na nas nas equipes, cada equipe são trinta jovens, né? Dez municípios. Então de de um técnico agrícola que tá preparando ele pra produzir a partir dos conhecimentos ancestrais que ele já tem na comunidade e dos ensinamentos técnicos que o técnico agrícola e que o engenheiro agrônomo estão levando até a comunidade. Então eles vão ali tão sendo capacitados pra produzir produtos de qualidade eh dentro das técnicas tradicionais do povo maranhense, do povo negro, do povo indígena, para que nós tenhamos uma produção eh que resguarde também a nossa saúde, que tem produtos eh orgânicos, produtos naturais e que esses produtos recebe depois o selo quilômetros do Maranhão. Então ele pode ser exportado, pode ir pras prateleiras a partir de que ele recebe o selo quilômetros do Maranhão e que ele é inspecionado também pelos órgãos de inspeção sanitária ou mapa, né? Que é o federal ou a Secretaria de Saúde do município através da Anvi, do estado através da Anvisa ou o serviço municipal de saúde. Então ele é inspecionado a produção desse desses quilômetros e aí você faz uma inclusão produtiva. Mas eu falei do segundo eixo, o terceiro eixo eh olha, nós estamos vivendo num momento em que o planeta Terra tá sofrendo grandes impactos ambientais. O nosso país mesmo agora nesse início de período chuvoso, né? Eh que nós chamamos aqui de inverno, né? Nesse período de nesse início de período chuvoso, nós começamos aí pela Bahia, viemos aqui ao Maranhão, passamos em Minas Gerais e agora Rio de Janeiro sofrendo catástrofes imensas, perdas de vidas humanas, perdas de muitas perdas materiais, né? Então eh isso é consequência eh dos desequilíbrios ambientais e creio eu, né? A partir da nossa leitura, eu sou geógrafo, é que muito disso tem causa humana, né? É causa antrópica, o homem influenciou para que essa mudança climática esteja ocorrendo e com essas consequências. Então é preciso que nós também capacitemos os nossos jovens e aí o ADR que entra nessa área e capacitando os nossos jovens quilombolas para o cuidado do meio ambiente. Então cada município deles tá recebendo em comunidades diferentes seis viveiros, seis viveiros, onde eles vão cultivar sementes nativas coletada por eles próprios, que eles são quilombolas, né? Daquelas locais e fazer o reflorestamento das áreas degradadas dentro do seu território quilombola e especialmente das matas ciliares dos corpos d'água, ou seja, margem de rios, de lagoas e tal, as nascentes. Então esses jovens estão sendo capacitados para juntar esse conhecimento com o conhecimento científico e a partir daí eh nesse terceiro eixo. O importante disso tudo, Ebson, desse conjunto de ações com jovens, é que o programa do Estado em cada comunidade dessa dura um ano. É durante um ano que nós vamos tá lá capacitando. Depois desse ano o Estado sai, porque são dez municípios, o Estado deve ir pra outros dez, né? Outros dez, outros vinte, né? Que nosso interesse é ampliar. E aí aqueles dez municípios ficarão na mão desses jovens. Ficarão na mão desses jovens. Ainda pra complementar, nós fizemos em todos os municípios um termo de cooperação técnica com a Prefeitura. Ou seja, lá estão os técnicos do Estado, mas também estão chegando os técnicos da Prefeitura. Porque à medida que a gente repassa outra pessoa vem a governar o Estado, outros pensamentos, nós não corrermos o risco de perder, né? Esse aprendizado. Porque o que nós temos dentro desse Maranhão, no Brasil todo, são obras que começaram e ficaram lá largadas. Tanto obras físicas, né? Quanto obras formativas, culturais, produtivas. Então nós temos muita... Quem anda pelo interior do Maranhão nota isso. Você encontra muito prédio abandonado, que diga ação, é... Um curso que começou e não terminou. Então a gente já prevendo isso, nós estamos também incluindo o município nesse processo. E aí nós teremos a formação dos jovens que vão tomar de conta, é... Da sua produção. Olha, são 15 horas e 22 minutos em São Luís do Maranhão, programa Fala Timbira, entrevistando o secretário de Estado de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro. Secretário, é... Sobre a questão do acordo de cooperação técnica e pedagógica entre a CI e a Prefeitura de Codó, a participação de prefeituras é bastante importante, secretário? Muito importante, porque além dessas... Do ADRQ, nós temos hoje... Estamos desenvolvendo umas 20 ações ou programas e em quase todos eles a gente busca a parceria da prefeitura. Independente da matriz ideológica. É, ó, vamos ter um... Você citou aí Codó, mas nós temos também parcerias em 20 outros municípios hoje já funcionando e tô fazendo umas parcerias. Porque é importante, por exemplo, em Codó, além do ADRQ, nós estamos com o programa de saúde integrado à população negra, que ele tá sendo feito em 28 municípios do Maranhão. É... A partir também, nós começamos com uma portaria da 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 CI, eh... Secretaria de Saúde e outras secretarias e o governador transformou também em lei ou colocar no Estatuto da Codó de Racial. Então, hoje também é lei, ou seja, é política de Estado, a saúde integral da população negra. Que é ter um olhar diferenciado para o povo negro quando ele chegar no posto de saúde, no hospital, por conta de doenças que são prevalentes nessa etnia. Algumas doenças são mais prevalentes na população negra, exemplo da da hipertensão arterial, da diabetes mellitus, da anemia falciforme, que é uma doença é complicada, né? É complicado, então esses tipos de além dessas doenças, nós temos as doenças que são causadas pelo ambiente onde você mora, é e que a gente sabe que a população negra mora muito na periferia das cidades ou então em em povoados, né? Quilombos, muito pobres e que você termina tendo casos de ectosomose, casos de rancenias e, né? Muito frequente. Nós chegamos em uma comunidade de um dos municípios, dos vinte e oito municípios, não é importante citar aqui, é e que grande parte da população estava afetada pela rancenias. E parece que três pessoas num quadro avançado e o restante num quadro inicial, é importante dizer que a rancenias, principalmente quando você detecta, né? Num quadro inicial, ela, você cura rapidamente e a pessoa deixa de transmitir, então é importante, eu tô dando esse alerta aqui porque eu percebi, a gente viu isso lá, recebeu essas informações da Secretaria de Saúde, então que as pessoas tenham cuidado, né? Com manchas na pele, com locais da pele onde tá ferido e você não sente dor, então ter esse cuidado porque tem muita rancenias em alguns comunidades do Maranhão. Então pra isso é importante que você tenha parceria com o município, porque nós sabemos que o SUS é tripartite, então o Estado vai e leva uma ação dessa, por exemplo, a Força Estadual de Saúde Quilombola, é que tá nos, é que tá conduzindo esse trabalho, né? Nós a Força Estadual de Saúde Quilombola, ela é, ela é composta de equipes, cada equipe dessa, o Estado destinou um veículo para quatro pessoas, o condutor do veículo, um médico, um enfermeiro, né? Enfermeiro curso superior e um técnico de enfermagem. Então esse grupo atua dentro dessas comunidades quilombolas durante o ano. E quando você sente necessidade de uma outra especialidade, a equipe chegou lá e notou que tem problemas mentais, que tem, é preciso ir um psicólogo e tal, então vai o psicólogo. Tem alguns problemas comportamentais que é preciso ir um assistente social, falta de alguma coisa lá e desnutrição, então vai um nutricionista, vai um assistente social. Além da equipe, desse quarteto, nós temos ainda disponibilidade no Estado de técnicos que vão em casos especiais. E aí onde é que entra o município, que foi a sua pergunta? É que também, ao término desse período, o Estado recolhe e vai para os municípios, é preciso que se dê continuidade. E nós sabemos que a porta de entrada do SUS, se ele é tripartite, mas a porta de entrada dele é no município. O posto de saúde que está lá no quilombo é um posto de saúde do município. Então é importante que os técnicos dos municípios, os agentes municipais de saúde, médicos, enfermeiros, e outros técnicos também participam desse processo de capacitação. E eles estão participando através desse termo de cooperação técnica que nós estamos assinando. Assinamos lá em Codó, vamos assinar agora em Itapecuru, estou indo assinar em Icatu, Rosário. Tem Peritoró também, secretário? Peritoró também, Peritoró tem a DRQ, tem saúde também, tem a população negra. É, população aqui de Peritoró, alguns ouvintes, parabenizando aí o senhor pela entrevista e Peritoró de braços abertos recebendo mais essa ação da Secretaria de Estado da Igualdade Racial. Secretário, as ações da Secretaria aí no ano passado, tivemos muitas e o que esperar daqui pra frente? Olha, nós tivemos grandes ações, né? Do ano passado e essas ações elas estão tendo continuidade. O investimento que o governador Flávio Edino fez nas ações da CI de vinte milhões de reais eh no ano passado foi pra dois anos, né? Então prossegue agora nesse ano essas ações e nós já estamos conversando, né? Com o próximo governador que é o doutor Carlos Brandão e ele já também em encontros com a comunidade eh eh quilombola, comunidade negra em geral, ele já tem se comprometido, né? Em dar continuidade ao porque é o mesmo governo, né? Que vai continuar esse ano, sai o governador, sai o governador e entra o vice, então nós já temos também o compromisso dele na continuidade. E aí é planejar pra deixar pros próximos anos, próximos governadores que possam vir, é já implantado. Nós estamos fazendo ações, Edson, é assim, com uma intenção muito forte, porque nós somos de comunidade, nossa origem de comunidade, né? A minha, da minha secretária de junta, Caçocorro Guterres, de vários membros da nossa equipe, então a gente tá fazendo um trabalho enquanto servidor público, quanto técnico, mas também quanto eh pessoa que sabe o que é viver na comunidade, que sabe o que é viver é num bairro, né? Eu quando eu vim da comunidade eu fui pro bairro de Santa Cruz, aqui é a margem do Rio Nil. Então a gente conhece isso de vivência, tá? Portanto nós temos o maior cuidado para que esses programas não se extingam imediatamente com a saída do nosso governo. Por isso nós levamos a Assembleia Geral e aprovamos leis, né? Que quando é só um decreto, só uma portaria do secretário, chega o outro secretário e muda a portaria. Mas quando é uma lei, mesmo que ela mude, que pode ser mudada também, mas vai ter um debate, vai ser na Assembleia, a população do Estado vai participar, vai opinar. Então nós estamos fazendo questão de transformar em lei. Hoje nós temos Estatuto da Igualdade Racial, que é, eu diria assim, o guarda-chuva de toda essa legislação que nós atualizamos. Uma legislação, Ives, que o país já tinha. O Brasil já tem essa legislação aí desde 2005, 2012. Quase toda a legislação voltada para povo negro, indígena, cigano, foi feita pelo governo federal. Mas o Maranhão tinha pouca coisa. É claro, reconheço que alguns passos já tinham sido dados, não é isso que eu estou frisando, mas tinha pouca coisa. Nós tivemos que batalhar esses anos todos para chegar até aqui. Ainda falta coisa. Falta muita atualização da legislação e a partir daí é que nós vamos ter as condições mais amplas de fazer novos programas. O que nós estamos esperando de, eu acho que de, muito importante para o próximo ano, para os próximos anos, é que agora o Maranhão está certificando as suas comunidades, com a certidão estadual. Esse trabalho foi iniciado, nós já temos o, é, são aproximadamente 1.500 comunidades quilombolas no Maranhão. Eu falei no início que 854 são reconhecidas pelo governo federal. Mas nós vamos sair trabalhando no Maranhão, reconhecendo todas dessas 1.500 que quiserem ser reconhecidas. Porque é uma autodefinição. Não é o Estado que vai lá e diz, ó, você é quilombola. Não. É a comunidade que se reúne, lavra uma ata da Assembleia Geral da Comunidade, diz assim, nós somos quilombolas, nós queremos o reconhecimento do Estado. Depois disso, o Estado ainda vai visitar a comunidade e ainda vai com, com nossos técnicos ou com técnicos do município, através desse sistema de cooperação, para avaliar, né, se aquilo que foi dito corresponde à realidade. Correspondendo à realidade, o Estado reconhece e, reconhecendo como quilombo, a população passa a usufruir de vários direitos que são específicos das comunidades quilombolas. A exemplo das tarifas especiais, né, de luz, elé, de eletificação, e outras mais. Outros direitos que são das comunidades quilombolas e das comunidades indígenas, é, no país todo. Quinze horas e trinta minutos em São Luís do Maranhão. Secretário, ainda temos aí uns cinco minutos, para o senhor falar mais alguma coisa que o senhor, que porventura eu não lhe perguntei, mas o senhor fica bem à vontade aqui conosco, e também a respeito da nova sede da CI, que foi inaugurada recentemente, como nós falamos agora há pouco. Eh, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais aos nossos ouvintes. Primeiro, onde fica e o que significa, em termos de políticas sociais, essa melhor estrutura da secretaria? Eu sou, eh, a secretaria fica num prédio eh de três andares, né? Histórico recuperado, na Rua do Giz, eh, fica ao lado da Praça da Liberdade, que dá em frente, eh, de fundo pra Cafu das Messeis. Ah, certo. De lá você tá também olhando o convento das Messeis. E uma bela vista, né? Da, da, do a, do Bacanga, do aterro e do lago do Bacanga. Então fica bem ali, eh, pra quem se desloca daqui dos Leões, no rumo do convento da Messeis, é a última casa da Rua do Giz, à direita, pra quem sai daqui do Palácio dos Leões, no rumo do convento da Messeis. Uma casa de três andares, muito bonita, né? Fica em frente também a escola de música, eh, do, do Bom Menino. É, então ali muito, e também foi entrega um prédio na Rua da Palma, bem próximo, que é das quebradeiras de coco, domingo CB, que é também uma população negra, né? Então mais uma, um fortalecimento nessa área. Então fica ali e a secretaria está aberta todos os dias, eh, para o público externo, a partir das treze até as dezoito horas e pra receber protocolos, essas coisas durante desde as nove horas da manhã. Então ali você vai e pra conversar com o secretário, com a secretária de junta, com, é só agendar, né? E nós temos também a página da secretaria, igualdade racial ponto M.A. Eh, eh, que você pode acessar a página da secretaria ou diretamente ou através da página do governo do estado. Eh, então você ali vai ter também todas as informações, inclusive acesso a esses documentos que eu citei aqui, tá? E nós estamos, como eu falei no início, a partir talvez aí do da segunda quinzena, eh, do próximo mês, eh, abrindo as sextas-feiras pra visitação e para as contações, pra receber aquele público do qual citei. Ah, uma outra questão que a gente não não citou aqui foi o o levantamento e o registro dos terreiros de matriz africana, de todas as denominações, né? De matriz africana que nós estamos também iniciando. Eh, nós sabemos que temos cidades no Maranhão com um número muito grande, né? De casas, de terreiros e religiosidade de matriz africana, a exemplo da própria São Luís, eh, a exemplo de Codó, eh, Paço do Lumiar, eh, que são municípios com uma quantidade muito boa, né? De povos e comunidades de matriz africana. Também que nós temos acompanhado ainda inicialmente as comunidades ciganas do Maranhão, eh, muitos, alguns conflitos em quilombos, em comunidades ciganas que chegaram até nós, fizeram com que a gente se voltasse também um pouco pra essa população, nós queremos organizar um grande encontro do povo cigano do Maranhão, eh, e vamos agora entrar no processo da Conferência Estadual de Igualdade Racial do Maranhão. Eh, acabamos de, eh, eleger a nova diretoria, né? Do Conselho Estadual de Igualdade Racial, eh, hoje tá presidido pela, a nossa secretária adjunta, que é a secretária Socorro Guterres, ela acumula, né? Secretária adjunta da Secretaria e a presidência do Conselho Estadual de Igualdade Racial e iniciando agora o processo de conferência. Então, são ações que nós temos no dia a dia, você vai encontrar a nossa equipe, uma equipe de cerca de trinta membros, mas que tá ativamente percorrendo o Estado e realizando esses trabalhos e dialogando com as comunidades, dialogando com o município, dialogando com as demais secretarias e fazendo esse vínculo também com o Governo Federal, naquilo que é possível, né? No momento desse, no Governo Federal que nós temos, né? De se dialogar. Então, tudo que é possível, nós estamos fazendo, eh, pra que a gente consiga, né? Dar uma alavancada maior aí nesse período nos trabalhos voltados para a população negra, né? Olha, 15 horas e 36 minutos, agradecemos aí a participação do secretário Gerson Pinheiro, secretário de Estado da Igualdade Racial. Secretário, muito obrigado pela sua participação, colocamos aqui os nossos microfones para as suas considerações finais, um bom carnaval para o senhor, parabéns aí pelo que o senhor vem fazendo à frente da Secretaria de Estado de Igualdade Racial aqui do Estado do Maranhão, boa sorte e muito sucesso. Eu só lembro, nós agradecemos, né? Em nome, em nosso nome, da Secretaria de Igualdade Racial, mas também em nome do governador Flávio Dino, do vice-governador Carlos Brandão, nossos agradecimentos à Rádio Timbira, nossos agradecimentos especiais aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora e que com certeza, a partir dessa, desse diálogo, né? Nós vamos poder, eh, apresentar a eles um espaço mais aberto para que eles acessem as informações da Secretaria e dizer que a Secretaria está de portas abertas para toda a comunidade negra e para todos os demais que queiram estudar, estudantes universitários, escolas, que queiram se aprofundar mais nessa questão porque é muito importante e dizer que a igualdade é o que nós buscamos. E tem uma idade limite a partir de, eh, eu tô vendo aqui, parece que é jovens entre 18 a 25 anos ou não? Esse é no caso desse projeto específico. É, porque nós, são esses jovens estão sendo treinados e eles também vão pra atividade laboral, né? Então aí era preciso a gente pegar a pessoa já com uma idade que a lei permitisse que ele também já fosse lá, porque ele vai plantar também, ele vai passar de sair de uma sala de aula e vai pro campo, tá? Então é só pra esse programa. O resto? Nós temos programa desde criança. Desde criança? Desde criança, desde o nascimento, tem um bebê quilombola que nós fazemos em parceria com o Bequimão e que nós estamos querendo estender, né? Nós temos várias parcerias também com a iniciativa privada, eh, e com o, pra poder desenvolver aquilo que é possível desenvolver, eh, de políticas afirmativas voltadas pra população negra, indígena e cigana do Maranhão. Secretário, parabéns mais uma vez por esses programas notas mil da Secretaria de Estado da Igualdade Racial que o senhor comanda com muita maestria. Boa tarde e portas sempre abertas aí pro senhor, secretário. Boa tarde, o feliz carnaval pra todos, muito cuidado aí, né, gente? Ainda tem pandemia rondando, então ter todos os cuidados e brincar e retornar pro serviço aí na próxima semana. Olha, o programa Fala Tibira entrevistou o secretário de Estado de Igualdade Racial, Jason Piero.